Olá, seja bem-vindo à décima aula de Excel com a Academia do Futuro. Na aula de hoje, aprenderemos a descobrir a idade de uma pessoa através da data de nascimento dela. Para isso, precisamos entender o conceito da fórmula data-diff, que nos exige três parâmetros, a data inicial, a data final e o tipo de retorno, entre aspas, que você quer. Por exemplo, se você quer que retorne o número de anos completos no período, você irá colocar Y. Se quiser que retorne o número de meses completos no período, colocará M. Ou, se quiser que retorne o número de dias no período, colocará D. Como nós estamos buscando a idade de uma pessoa, vamos sempre colocar Y. Então, vamos supor que uma pessoa nasceu no dia 1º de agosto de 1989. Data de hoje, existe uma fórmula que é igual a hoje. Aperte o Tab e depois o Enter. Em idade, nós vamos colocar a fórmula que acabamos de aprender, que é igual a data-diff, abre parênteses, a data inicial, que é a data de nascimento, a data final, que é a data de hoje, e depois, entre aspas, o Y. Feche parênteses e Enter. Então, uma pessoa que nasceu em 1º de agosto de 1989, tem hoje 30 anos de idade. Podem colocar a data de nascimento de vocês para ver se deu certinho. Vou simular outro exemplo. Vamos supor que uma pessoa nasceu no dia 8 de setembro de 2000. Ou seja, essa pessoa tem hoje 19 anos de idade. Então, agora, vamos para a segunda parte da aula. Na aba Status, nós temos o resultado que queremos chegar. Aqui, nós criamos um evento que acontecerá no dia 23 de outubro de 2020. E ele é permitido para jovens de 12 a 18 anos de idade. No entanto, existe uma exceção. Para aqueles que tiverem 11 anos de idade, a comissão organizadora irá avaliar se permite ou não a entrada dessa pessoa. Tá? Ou seja, se ela tiver de 0 a 10 anos, ela está recusada. E aqui, no status, ficará vermelha. Se ela tiver 11 anos, ficará em análise e da cor amarela. Se ela tiver 12 a 18 anos, ela está dentro da faixa etária permitida, está aprovada e ficará em verde. E se tiver 19 anos ou mais de idade, ela está recusada, ficará em vermelho. Então, vamos para a aba Evento. Então, agora, nós temos nessa planilha o nome da pessoa e a data de nascimento dela. A primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir a idade dessas pessoas. Para isso, vamos utilizar a fórmula que acabamos de aprender, que é igual data.dif. Abre parênteses. Precisamos colocar o primeiro parâmetro, que é a data de nascimento. Ponto e vírgula. O segundo parâmetro é a data final, ou seja, a data do evento. Como depois vamos utilizar a alça de preenchimento e preencher tudo automaticamente, vamos travar esta fórmula, esta célula, desculpe. Para isso, aperte uma vez o F4. Agora ele colocou um cifrão antes e depois do nome da coluna. Ponto e vírgula. Coloque Y entre aspas e feche parênteses. Então agora nós já temos que o Anderson, que nasceu no dia 8 de agosto de 2009, tem 11 anos de idade. Clique duas vezes na alça de preenchimento para preencher tudo automaticamente. Agora, na coluna da situação, nós vamos colocar se a pessoa está aprovada, recusada ou em análise para o evento. Para isso, vamos utilizar a função C. Mas como ela vai ser um pouco grande, eu coloquei ela aqui embaixo e gostaria de explicá-la para vocês primeiro. Vou pegar o caso do Anderson. A idade dele está na célula H10. Então, se a idade do Anderson for menor ou igual a 10 anos, ele vai ser recusado. Ele não pode participar do evento. O segundo C é se a idade do Anderson for igual a 11, ele ficará em análise. O terceiro C é se a idade do Anderson for menor ou igual a 18 anos, ele está aprovado. O quarto C é se a idade do Anderson for maior ou igual a 19, ele está recusado. Como nós abrimos quatro Cs e não fechamos nenhum, precisamos fechar quatro parênteses. Então, um, dois, três, quatro. Tá ok? Então, vamos colocar isso na prática. Igual C. Aperta o tab Teste Lógico. A idade do Anderson menor ou igual a 10. Que é o primeiro caso aqui. Então, se for menor ou igual a 10, ponto e vírgula, eu coloco entre aspas, recusado. Ponto e vírgula. Vamos abrir agora o segundo C. Então, é C. Aperta o tab Teste Lógico. A idade do Anderson igual a 11, ponto e vírgula. Ele estará em análise. Entre aspas. Ponto e vírgula. Vamos abrir o terceiro C. C. Aperta o tab Teste Lógico. Idade do Anderson. Menor ou igual a 18. Ponto e vírgula. A resposta é aprovado. Coloco entre aspas. Ponto e vírgula. Vamos abrir o quarto C. C. Aperta o tab Teste Lógico. A idade do Anderson for maior ou igual a 19. Ponto e vírgula. Vou escrever recusado. Não esqueça de colocar entre aspas. Como nós abrimos quatro Cs, temos que fechar quatro parênteses. Um, dois, três, quatro. Aperta o Enter. E nós já temos aí que o Anderson está em análise. Agora basta clicar duas vezes na alça de preenchimento para preencher tudo automaticamente. Certo? Na coluna Status, nós vamos querer que pinte de acordo com a situação dele. Então, primeira coisa. Vamos espelhar o que nós temos aqui na coluna I. Para fazer isso, aperta igual. E selecione a célula da coluna anterior. Clique duas vezes na alça de preenchimento para preencher tudo automaticamente. Então, tudo que tem aqui, nós temos aqui também. Tá? Agora, vamos utilizar aquela ferramenta que nós aprendemos chamada de formatação condicional. Antes de utilizá-la, nós precisamos selecionar a coluna, as células que nós queremos que tenha essas formatações. Selecionado, você virá na formatação condicional, gerenciar regras. Clique aqui em nova regra. E na segunda opção, formatar apenas células que contenham. Você vai mudar a opção aqui para texto específico. Contém. Escreva aprovado. Não precisa colocar aspas. Vamos formatar. Aqui em preenchimento. Aqui em preenchimento, na aba de preenchimento, vamos colocar verde. E na aba fonte, coloque da mesma cor, verde. Aperte ok. Ok. Então, já temos a primeira regra. Temos que criar a segunda regra, que é para quem for recusado e ficará em vermelho. Então, nova regra. Formatar apenas células que contenham. Texto específico. Contém. Ver cruzado. Formatar. Coloque a fonte em vermelho. O preenchimento da mesma cor. Aperte ok. Ok. E agora já temos a segunda regra. Falta uma, que é o em análise. Então, nova regra. Formatar apenas células que contenham. Texto específico. Contém em análise. Aperte formatar. Deixe em amarelo o preenchimento. E a fonte na cor, também, amarelo. Aperte ok. Ok. E aperte aplicar. Aperte ok. Então, está tudo certinho. Quem está em análise, ficou amarelo. Quem está em aprovado, ficou em verde. Quem está recusado, ficou em vermelho. Agora, basta a gente selecionar tudo aqui. Clicar em todas as bordas. E pronto. Nós já temos a planilha já organizada do jeito que nós queríamos. Se quiser colocar também um título, basta vir aqui em inserir. Caixa de texto. Opa. Word art, desculpe. Basta vir aqui em inserir. Basta vir aqui em inserir. Word art. Escolha uma arte que você queira. Por exemplo, vou colocar esse aqui. Vou escrever o texto. Então, evento x, por exemplo. E deixo aqui em cima. Está ok? Então, essa foi a aula de hoje. E espero vocês semana que vem. Um grande abraço a todos. E até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.